Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? É a professora Verônica. Nós vamos começar com mais uma videoaula, tá bom? A nossa videoaula de correção das atividades primeiro. Correção do livro da página 40, exercício 4. Leia o trecho do poema Seguir, de José Santos. Isso é pessoal, vocês vão ter de fazer no próprio desenho que está na página seguindo as orientações e as direções. Norte, sul, leste, oeste, conforme está pedindo. Na letra B, elabore uma legenda. Inclua um símbolo para representar o local onde localiza o Vila do Nada. Então, tem essas possibilidades de respostas. Montanhas, um monstro marítimo, um plantio ou plantas, uma floresta, rochas, outro monstro, uma ilha, e vocês vão fazer um desenho da Vila do Nada, tá bom? Então, no exercício 5, leia o mapa Seguir para responder às questões. A letra A, vocês vão ter de determinar a direção que estão os seguintes municípios. Primeiro, você vai ter que ir lá e achar o município de Jaú. A partir desse município de Jaú, que você vai poder falar o que está ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Então, ficou assim. São José do Rio Preto, norte. Itapetininga, sul. São Carlos, leste. E Presidente Prudente, oeste. O elemento do mapa que utilizou para obter as informações de orientação. Só a Rosa dos Ventos, tá bom? A Rosa dos Ventos está no mapa em cima do lado esquerdo. É como se fosse igual uma bússola, né? É a Rosa dos Ventos. Vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Agora, nós vamos para a página 44, exercício 6. No mapa anterior, que é o mapa da página 43, sobre festas populares, revela uma característica muito particular do nosso país. A diversidade cultural, né? Explique como é possível extrair essa informação do mapa. Como é possível tirar essa informação do mapa. A partir da leitura, que fala de festas populares. Da legenda, que fala qual lugar e qual festa que é. E também a partir das fotos. Baseando-se, é número 7, na leitura do mapa anterior. Faça o que se pede. Localize a festa popular que está mais próxima da cidade onde você mora. Teoricamente, seria o Rio de Janeiro no Carnaval, né? Porque aqui em Minas Gerais, eles não colocaram nenhuma festa. Em relação ao estado que você vive, coloque as festas populares. Que tem no norte, Salvador, Bahia, a festa do Senhor Bom Jesus do Bom Fim. No sul, Olambra, que é a festa das flores. Ou então, eu posso colocar o Rio de Janeiro também, tá? No leste, não tem nenhuma. E na oeste, a festa de Peão de Barretos, que é em Barretos, São Paulo. Tá bom? A número 8 indica a fonte de onde foram retiradas as informações apresentadas do mapa. Esse mapa da página 43 foi retirado do Atlas National Geographic Brasil. Agora, questão número 9. Observe a seguir os mapas e responda. A letra A. A ponte, o principal assunto do mapa 1, é sobre os biomas do Brasil. Do mapa 2, rodovias do Brasil. Considerando o assunto indicado, classifique se o mapa é humano ou se ele é físico. O mapa 1, biomas do Brasil, ele é físico. O mapa 2, rodovias do Brasil, ele é humano. Cite uma semelhança e uma diferença entre os mapas anteriores, né? Tem várias. As semelhanças. Ambos os mapas têm legendas. E ambos os mapas falam de informações do Brasil. Tá bom? Então, as diferenças são assuntos diferentes. E a classificação deles também é diferente, porque um é físico e o outro é humano. Ok? Agora, a cartografia básica e o uso de GPS em terras indígenas. O texto na página 17 fala de um povo indígena do Pará. Vocês leiam esse texto com muita importância, tá bom? Para a gente poder falar sobre ele. Nessa cartografia de terras indígenas, o Programa de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas. Ele foi criado para ter um objetivo, né? O objetivo dele é garantir a plena ocupação e gestão das terras. Então, as terras dos índios têm de ter gestores, têm de ser usada, bem usada. Contribui esse programa. Ele contribui para a redução de conflitos, para não ter conflitos. A proteção ambiental, ele ajuda nas atividades econômicas sustentáveis e com a promoção dos direitos sociais. Isso tudo, os povos indígenas têm direito e precisam ser respeitados. Reduzindo a realidade para fazer o mapa. O mapa mais antigo, ele foi feito em uma placa de argila, que foi lá na antiga Babilônia, igual está na figura do slide. É claro que o procedimento usado é um modo proporcional para o que a gente está usando. O mapa é uma imagem reduzida daquilo realmente que a gente está querendo retratar. Essa redução, ela é feita com o uso da escala, o que torna possível manutenção da proporção do espaço. Então, se não tivesse essa escala, a gente não conseguiria fazer os mapas. Porque a gente sabe, igual nós fizemos um mapa em sala, nós começamos a fazer, a copiar na folha de papel vegetal. O Brasil não é daquele tamanho imensamente menor. Aprendendo a trabalhar com escala. O Brasil, ele é um dos maiores países do planeta. Então, imagina a gente fazendo o Brasil. Em todo o mapa aparece uma escala. Eu circulei lá embaixo onde está essa escala. Essa escala é de 250 a 250. 250 metros, quilômetros, depois passa para 500 quilômetros. Em todo o mapa aparece uma escala. Como que eu vou medir essa escala? Eu devo medir com a régua a distância, que ela é em centímetros. Essa escala gráfica, ela é representada por um pequeno segmento de reta. É uma reta com partes. Nesse caso aqui, desse mapa do Brasil, ela vai de 250 em 250 quilômetros. Tá bom? Cada escala, cada mapa tem uma escala específica. Cada centímetro corresponde ao da marcação feita na escala de cada mapa. Então, cada mapa tem uma escala. Como que eu consigo fazer isso? Eu devo multiplicar o valor da escala que eu encontrei com a régua, com os dois pontos de régua, vezes o valor da escala que está no mapa. A escolha da escala, ela é fundamental ao propósito mapa e ao tipo de informação que se pretende destacar. Tá bom? Então, numa pequena escala, o mais importante é representar as estruturas básicas dos elementos e não a exatidão da posição. Tá? É uma escala baixa. Eu não tenho que ficar pensando na exatidão da posição e nos detalhes. Aliás, os detalhes nesse tipo de mapa comprometem até a qualidade e dificultam a leitura. Agora, numa grande escala, que é um mapa de plantas, de casa ou de cidade, existe uma maior preocupação com os detalhes. Mas, assim mesmo, as informações, elas devem ser selecionadas para atender apenas o objetivo pelo qual foram elaboradas. Então, por exemplo, na planta de uma casa, a sua casa, você já teve curiosidade de perguntar aos seus familiares se tem uma planta da casa? Tem casas que não teve planta. Essa planta é feita por um profissional, numa folha maior, e que fala onde vai ficar cada cômodo. O que será a sala, onde vai ser a cozinha, a forma que vai ser. Então, é a hora de agora, nesse isolamento. Procure e pergunte aos seus familiares. A sua casa tem planta? Às vezes, não tem. Se não tiver, não tem problema. Pode pesquisar um tipo de planta de casa, né? Ou de cidade também. Lembrando que a gente sabe, que nós já vimos isso em sala, que Belo Horizonte é uma cidade planejada. Então, tem uma planta. Tá bom? Então, eu queria agradecer vocês por estarem comigo nessas videoaulas. Estou morrendo de saudade de vocês. Espero revê-los brevemente em sala de aula. Um super beijo, com muitas saudades. Até mais!